Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo para falar de um novo sistema mobile da Google e também de novos chipsets da Qualcomm. E aí você já sabe, né, depois que assistiu o vídeo, dá uma conferida na descrição que lá tem bastante coisa legal. Tem links para todas as notícias que a gente mostrar aqui e também para você seguir o Tecmundo no Instagram e curtir o Tecmundo no Facebook. E lembra, se você gostar desse vídeo, dá o seu joinha que é importante para nós, clica no sininho também para receber notificação assim que a gente mandar um conteúdo novo. Dito isso, fica ligado, cara de ficar atualizado. A Google está trabalhando em um novo sistema operacional para dispositivos portáteis e a gente tem algumas imagens dele. Pelo que se sabe até agora, ele se chama Fuxia e é voltado para smartphones e tablets, mas também pode rodar em notebooks, é algo como o Chrome OS. Esse vídeo mostra os primeiros passos do desenvolvimento da cara do sistema. Então ele ainda está bastante cru, mas já dá para ver alguma coisa. Ele não é programado sobre o Linux, que é a base do Android. A linguagem de programação utilizada é a Dart da Google. O design geral é muito influenciado pelo Material Design, que está na maioria dos produtos Google. Os chipsets 660 e 630 da Qualcomm prometem melhorar conectividade e duração de bateria. A Qualcomm anunciou oficialmente os novos chipsets, que são voltados a aparelhos intermediários. Eles são fabricados em processos de 14 nanômetros e sucedem os Snapdragon 652 e 625. Eles têm modem LTE-X12, também presente no Snapdragon 820 e compatibilidade com o Bluetooth 5. O modelo 660 tem oito núcleos Crio 260 e GPU Adreno 512, além de tecnologia de Wi-Fi MIMO 2x2. A versão mais modesta tem oito núcleos Cortex-A53 e a GPU Adreno 508. Ambos têm compatibilidade com até 8 GB de memória RAM, carregamento rápido Quick Charge 4 e um aumento na velocidade de operação dos chips. As maiores melhorias devem ser sentidas no consumo de bateria, que promete ser de 50% a 75% menor durante o uso de serviços locais. Já nos momentos em que o usuário está fazendo downloads através de redes Wi-Fi, a promessa é de uma redução de pelo menos 60% na carga consumida. Agora dá para usar a versão mobile do site do Instagram para publicar fotos. Não precisa mais do app. Desde março, o Instagram vem fazendo mudanças na versão mobile do site dele. Um exemplo é a possibilidade de compartilhamento e o uso da aba de busca. Agora a plataforma conta com uma versão Lite que permite também postar fotos. Essas novidades buscam atrair mais usuários em países emergentes, onde é comum usar aparelhos de entrada e banda larga de baixa capacidade ou consumo. O app do Instagram ocupa uma memória considerável para essa faixa, então fica complicado baixar ele em 3G ou 4G, por isso essas novidades. Essa é uma estratégia que o Facebook, o dono do Instagram, vem adotando há algum tempo e tem dado resultado. O Instagram quase dobrou entre setembro de 2015 a abril deste ano. A Microsoft corrigiu uma falha de segurança grave que havia sido descoberta por um programa da Google. A falha foi descrita como o pior código executável remoto do Windows na memória recente. O problema afetava instalações padrão do sistema operacional e tinham o potencial de se replicar automaticamente entre diferentes computadores. Graças a um defeito do software de scan do Defender, o software podia ser enganado para rodar um código remoto presente em mensagens de e-mail ou de comunicadores instantâneos, e isso mesmo que elas não tivessem sido abertas. A Microsoft afirma que uma correção para o bug já está disponível através do Windows Update para as versões 7, 8 RT e 10 do Windows. A empresa também diz que os seus sistemas mais recentes ajudam a minimizar a possibilidade de que a brecha seja explorada. O Waze agora deixa você gravar a sua própria voz para ouvir as instruções de navegação. A nova funcionalidade chegou primeiro aos Estados Unidos e deixa o usuário usar a sua voz para receber as instruções. Tem que ir lá em gravação de voz no tópico som e voz nas configurações e lá é onde se grava as direções necessárias para que o aplicativo te ajude a chegar em algum destino. Vai ser possível gravar a voz de qualquer pessoa que você conheça. A gente ainda não sabe se essa funcionalidade vai chegar ao Brasil. A Amazon anunciou o assistente Echo Show, que tem tela sensível ao toque e pode fazer videochamadas. O Echo é um dos produtos de maior sucesso da Amazon e agora ele ganhou uma tela. O display é sensível ao toque e tem 7 polegadas. Mais ainda, ele tem capacidade de trabalhar com videochamadas, entre outras funções inéditas. E tudo sem as mãos. É só pedir, segundo o anúncio da Amazon. A novidade tem 8 microfones, uma câmera de 5 megapixels e a capacidade de interagir com outros aparelhos Echo por meio da Alexa, que garante ligações gratuitas com pessoas que tiverem o aplicativo instalado em seus dispositivos móveis. O Echo Show está em pré-venda na Amazon pelo preço sugerido de US$ 229,99. O seu envio está programado para o dia 28 de junho deste ano. E é isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Lembre de dar o joinha se você gostou desse vídeo. Amanhã a gente volta. Até lá!